Olá pessoal, estamos de volta com o curso de estrutura de dados e algoritmos com Java. Essa é a aula de correção de exercícios sobre pilhas, e hoje nós vamos corrigir o exercício de número 6, que na verdade é o desafio dos símbolos balanceados. O exercício de número 6 pede para escrever um programa para verificar se uma expressão matemática tem os parênteses agrupados de forma correta. Isso é, se o número de parênteses à esquerda e à direita são iguais, ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma expressão matemática e nós vamos verificar se todo parênteses que foi aberto foi fechado nessa expressão matemática. Esse é um outro exemplo de como pilhas, por exemplo, podem ser utilizadas em calculadoras mais avançadas, por exemplo, calculadora científica, onde a gente utiliza pilhas para poder resolver as expressões matemáticas. E isso é super legal, já que isso é uma aplicação de pilhas no mundo real. Aqui então no Eclipse, dentro do pacote de pilhas labs, eu vou criar o exercício 06 com Public Static Voidman. O exercício pede para a gente verificar expressões matemáticas somente com parênteses. Para levar esse exercício a um nível um pouquinho maior, eu vou adicionar colchetes e também vou adicionar chaves para ter aquelas expressões matemáticas igual a gente resolvia no colegial. Então, vamos lá. Vou criar aqui um método, olha, Public Static, Boolean também. Vai ser um exercício um pouco similar ao exercício de número 5, que foi o desafio do palíndrome. Só que aqui, ao invés de verificar a expressão inteira, a gente vai verificar somente os símbolos. Então, vou colocar aqui, verifica símbolos balanceados, que vai receber a expressão ou símbolos, né? Vai receber aqui a expressão e a gente vai retornar true ou false. Por padrão, vou colocar um retorno e falso aqui só para parar de dar o erro de compilação. E aqui sim a gente vai começar a resolver o nosso exercício. A gente precisa de verificar se está balanceado ou não. Então, por padrão, eu vou criar uma flag chamada balanceado, que vai receber true. Até que se prove o contrário, a nossa expressão está balanceada. E vou colocar aqui também, é claro, eu preciso criar a pilha. Então, vocês podem utilizar tanto a classe pilha que a gente criou, quanto a classe stack da própria API Java. Os dois próximos desafios eu vou resolver com a classe stack. Mas você utilizando a classe stack ou a classe pilha, o resultado vai ser o mesmo. Aqui vai ser a mesma coisa com o exercício 5. Nós estamos recebendo uma string como parâmetro. Nós vamos analisar caractere a caractere. Então, por isso, a nossa pilha vai ser da classe caractere. Como aqui, dentro desse operador de diamante, entre esses sinais de menor e maior, só podemos utilizar classe Java, a gente não pode colocar o char aqui. Então, para isso, a gente utiliza a classe wrapper, que representa um caractere, representa um char. Aqui, se você quiser saber mais sobre classes wrappers, dá uma olhada na classe sobre wrappers do módulo 2 do curso de Java básico. Se você estiver utilizando Java 7 ou mais, não precisa repetir esse caractere aqui, tá? Mas aí também é gosto freguês o que você quiser. Como a gente vai iterar cada caractere? Você pode fazer isso através de um for, ou você pode fazer isso através de um while. Eu vou utilizar um while, ou seja, enquanto o índice, vou criar aqui uma variável index 0, para a gente poder iterar cada caractere da nossa expressão. Enquanto o index for menor que a expressão length, ou vocês também podem utilizar um for, igual a gente utilizou na aula passada, tá? Não tem problema. E a expressão estiver balanceada, a gente vai tentar resolver. O que nós vamos fazer aqui, então? Eu vou criar aqui um char símbolo, uma variável auxiliar para a gente. Eu vou pegar aqui a expressão e vou utilizar o método char at, que é para a gente poder obter um caractere daquela determinada, do determinado índice. Para isso, eu vou utilizar o index. Aqui no final, eu vou fazer um index mais mais, para a gente conseguir ir iterando cada caractere do nosso string. É por isso que eu falei, vocês podem utilizar um while, ou pode utilizar um for também, que vai dar no mesmo. Aí, a gente vai precisar verificar se esse símbolo é uma abertura de parênteses, por exemplo. Ou pode ser chaves, ou pode ser conchetes. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Quando é uma expressão desse tipo aqui, por exemplo, A mais B, A mais B, mais C, D mais C, por exemplo. A gente só está interessado nos símbolos que são abertura ou fechamento de chaves, colchetes, ou parênteses. O A, o espaço, mais B, etc. A gente não está interessado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos empilhar na nossa pilha toda vez que for uma abertura de parênteses, colchetes, ou chaves. Quando for um outro carácter, a gente vai ignorar. Quando for um símbolo, um carácter de fechamento de parênteses, chaves, ou colchetes, nós vamos comparar se o que está na pilha, no topo da pilha, afinal, se a gente empilha, a gente vai precisar desempilhar também. E, ou seja, quando eu fechar aqui esse parênteses, o carácter que precisa estar empilhado na pilha é o carácter que abriu, é o símbolo respectivo de abertura que a gente estiver utilizando. Se sim, então a expressão está balanceada. Se não, se for aqui, por exemplo, um colchete, a gente sabe que isso aqui não está balanceado, porque a gente está abrindo um colchete, mas a gente está fechando um parênteses. Então, isso quebra as regras do exercício. Eu vou criar uma constante, então vai ser final. Como vai ser constante, eu vou deixar ela como static também, para a gente poder acessar aqui dentro. E vou colocar como, vai ser do tipo string, e vou colocar aqui abre. Constantes no Java é sempre com letra maiúsculas, tá? Então, o abre. O que são os caracteres de abre? Parênteses, chaves e colchetes, ou colchetes e chaves. Tanto faz o que você for utilizar. Da mesma forma, a gente vai fazer um final static string também. Fecha. Como está fechando, a gente precisa fechar também. E eu vou fechar na ordem. Primeiro abrimos o parênteses, então fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves também, para a gente poder verificar. Como a gente está interessado em empilhar somente caracteres de abre, então, se o abre.indexOf, está vendo que, como a string também é uma rei de caracteres, a gente implementou esse método indexOf, né? Que é o... Se existe ou não, lá na nossa classe de vetores. Aqui tem um outro método, né? Então, se o indexOf for maior que menos um ou maior que zero, quer dizer que existe. Nesse caso, se existe, a gente vai pegar a pilha e vai empilhar o nosso símbolo. Se o carácter não for um carácter de abertura, ou seja, se o carácter for um carácter que fecha, então, fecha indexOf, símbolo. É também maior que menos um ou maior ou igual a zero, tanto faz, você que decide. A gente vai fazer uma outra lógica. Se for um outro carácter aqui, se não for um carácter que fecha, por exemplo, se for o A, ou um espaço, ou mais, ou um B, ou um número, etc., a gente ignora e simplesmente vai para a próxima posição. Então, aqui, se for um carácter que fecha, o que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa, a gente vai precisar desempilhar. Então, vou verificar se a pilha está vazia, porque, nesse caso, um outro exemplo aqui. Eu tenho A mais B e fecha parênteses. Se, nesse caso aqui, a pilha vai estar vazia, então, não estou interessado. Se eu tentar desempilhar e a pilha estiver vazia, significa que a nossa expressão está desbalanceada. Então, se a pilha está vazia, eu posso retornar um falso logo aqui, porque não está balanceado. Ou, então, eu só coloco aqui o balanceado igual a falso, porque quando passar novamente pelo while, isso aqui vai quebrar a condição de verdadeiro, e no final ele retorna falso também, por enquanto. Mas eu vou retornar o falso aqui. Se a pilha não estiver vazia, então, nós vamos desempilhar. Para desempilhar, eu vou criar uma outra variável, que está aqui no topo. Então, o topo vai receber o pilha.desempilha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar se o índice do fecha, já que o topo aqui, na verdade, é um caractere de abertura, se o índice que é esse topo, esse símbolo que a gente desempilhou, se encontra na mesma posição do símbolo, do símbolo que a gente acabou de ler, do fecha. Por que isso? Se eu estou desempilhando, se o símbolo aqui está na posição 0, do fecha. Se o símbolo também estiver na posição 0, do abre, quer dizer que eu estou fechando um símbolo que eu abri. Se aqui, por exemplo, for um fechamento de parênteses, e eu abri um colchete, que foi o elemento que eu desempilhei, você fecha um parênteses, mas abri um colchete. Então, está desbalanceado. Então, eu vou verificar aqui. Se o símbolo index off do topo é igual ao símbolo do fecha, fecha.index off do símbolo que eu acabei de ler, quer dizer que está balanceado. Mas, para a gente verificar, então, aqui, olha, ou eu posso fazer aqui, beleza, ou eu posso fazer um else, ou, senão, eu vou negar esse cara aqui. Se o índice que eu estou abrindo o símbolo for diferente do símbolo que fecha, significa que a minha expressão está desbalanceada, e eu posso retornar falso. Toda vez que eu retornar um falso aqui, o nosso algoritmo vai parar a execução. Ou seja, se eu já encontrei um símbolo desbalanceado, não tenho por que eu continuar com a execução do meu algoritmo. E, nesse caso, aqui no final, eu faço um true aqui. Então, aqui, na verdade, se vocês forem ver, eu nem precisava desse símbolo de balanceado aqui. Então, eu posso fazer só isso aqui. E aqui, eu também posso fazer um for. Então, se for um for ou um while, tanto faz o que você for utilizar. Aqui, então, nós vamos começar a testar. Para isso, eu vou criar aqui um outro método, igual a gente fez na aula passada, que é o imprime resultado, passando a expressão. E, para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um system out, que eu vou imprimir a expressão, mais espaço está balanceado, ou balanceada, mais verifica. Deixa eu dar um enter aqui, para pular de linha e ficar mais bonitinho. Verifica a expressão. Aqui, então, a gente pode começar a testar as nossas expressões. Ou, então, você faz por entrada de dados de usuário. Tanto faz. Então, eu vou pegar aqui um imprime resultado, qual que é a expressão? A mais B, está balanceado. Eu imprime resultado, por exemplo, aqui, de A mais B, mais... Aqui eu vou botar abre e fecha C menos D, por exemplo. Vou colocar aqui uma agora, que tem o abre e fecha chaves. Então, por exemplo, lá no colegial, a gente aprendia que tinha chaves, colchetes, parênteses. Aí, aqui eu vou colocar de novo, colchetes, parênteses, chave com parênteses. Algo assim. Isso aqui também está balanceada. Agora, eu vou pegar essa daqui novamente, e já vou desfalcar aqui. Está vendo? Então, quando eu fazer isso aqui, está desbalanceado. Vou fazer umas outras... Aqui, vou deixar só menos D. Também está desbalanceado. Executando para saber, está balanceado, está balanceado, está balanceado, e não está balanceado, porque aqui a gente abriu parênteses, fechou cochetes, e aqui a gente só fechou parênteses, então, não está balanceado. O exercício pediu só parênteses, mas a gente foi um pouquinho mais longe e colocou mais símbolos. E aqui, é claro, vocês podem colocar mais símbolos ainda. Pode ser o maior, pode ser o menor aqui, então, por exemplo, enfim. Pode brincar aí com a imaginação. Lembrando que vocês podem fazer o download do código fonte lá no portal e tirar as dúvidas também no fórum. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!